Oi, o meu nome é Tainá, eu sou estudante do curso de Engenharia Civil da Universidade Fervale, vim aqui comentar um pouquinho sobre a minha experiência com as aulas virtuais. O que eu posso dizer é que a universidade vem se destacando e mantendo qualidade de ensino. Cada vez mais a gente nota que o lema da Fervale, de Juntos Somos Mais, realmente faz todo sentido, porque nesse momento difícil de pandemia a gente percebe, por exemplo, nos professores do nosso curso de Engenharia Civil, que eles transparecem para nós que é importante, mesmo nesse momento de pandemia, nós seguirmos firmes em constante evolução. E isso é muito importante para nós, né? Fica aqui o meu agradecimento, então, aos professores do curso e os meus parabéns por ter conseguido manter a qualidade de ensino nesse momento tão difícil. Obrigada!